Sobe o som, Ale, por favor, assunto muito sério, movimentação policial pesada hoje lá na minha campininha. Chega a denúncia de pais. É isso aí, ó. Essa área ali, residencial, vários imóveis, vários imóveis, olha lá, residencial, lá em Campinas. Chega uma denúncia de pais revoltados e não tem como não ficar revoltado. Não tem como. Eu tenho no ponto de agulha aí, a fala, um pedaço da fala dos pais? Não tem não, pessoal? Tinha passado aí, a gente tinha a fala dos pais aí. Vamos ver, se tiver, se tiver como subir, daqui a pouco a gente coloca. Mas aí a polícia chegou para averiguar suspeita de um abuso sexual a uma criança de apenas 4 anos. Quando a polícia chega, a polícia é recebida a bala pelo suspeito. Resultado disso? Fred Silveira traz agora a tela do Cidade Alerta. Fred, contigo. Exatamente, Branquinho. Esse caso aconteceu no início da tarde de hoje, quando os policiais receberam essa denúncia ali na perimetral em Campinas, nesse residencial onde muitas famílias moram. Assim que os policiais chegaram, já se depararam com esse rapaz de 46 anos. Ali mesmo, no pátio desse residencial, ele estava armado com um revólver calibre .32 e já começou a atirar contra as equipes que revidaram aí essa injusta agressão. O rapaz foi atingido, morreu ainda no local. Esse rapaz que inclusive já tem outra passagem por abuso sexual. Eu estou aqui com o Coronel Paulo, que vai falar com a gente com relação a essa situação. Os policiais hoje, Coronel, ao chegar lá no local, foram para cumprir essa prisão, receberam a denúncia da família, que tinha ali até então a desconfiança, porque esse laudo já saiu oficialmente, desse abuso sexual que aconteceu. Boa noite. Boa noite. Na verdade, foram duas diligências. Pela manhã, a equipe foi acionada para verificar esse possível estupro de vulnerável. A equipe mais cedo conseguiu falar com a família. O crime aconteceu ontem, a família percebeu hoje, acionou a polícia. Só que o autor morava no local, mas não estava. Então, as equipes com as informações começaram a patrulhar e a equipe do CPU, em determinado momento, verificou que ele estava naquele ambiente. E quando foi fazer o adentramento até ele, deu voz de prisão e, infelizmente, ele reagiu. A única disposição da equipe era poder revidar. A gente foi lá para prendê-lo, mas ele escolheu o caminho dele. E esse rapaz, na verdade, é um homem de 46 anos, já foi preso outra vez por um próprio crime de estupro. Conversamos com a família dele. A família dele tem um filho também, menor de idade, na verdade, com dois anos. E essa família também foi levada para fazer o exame. Agora há pouco, saiu o laudo da criança que foi estuprada ontem. Uma história muito ruim, porque ele prometeu para a criança dar um gatinho para a criança para que ela colocasse a boca no seu genital. Aí a família, conversando com a criança, não sabia o que dizer. A criança, no primeiro momento, negou. Só que, em determinado momento, a criança falou assim, mamãe, ele não me deu gatinho, mas ele também não me jorou na minha boca. Aí a mãe, então, percebeu que o fato era real, então, chamou a polícia e teve todo esse contexto para ser analisado. Agora, coronel, a gente percebeu pela cena do crime onde nós estivemos lá hoje, né, que ele não hesitou. Inclusive, a própria esposa dele, que tem problemas, né, é uma pessoa especial, chegou a dizer para os policiais que ele falou que não voltaria para a cadeia, já que ele teria já passado por uma situação de prisão. Justamente, ela relata que já teve várias idas e vindas com ele. Primeira vez que ele foi preso por estudo de vulnerável, ela largou, ficou na família. E aí insistiu para ela voltar e ele já falava que ele não seria preso. E hoje a gente conversou com ela, explicou a situação, ela ficou, parece que já sentia que isso aconteceu no momento. Nossa ideia foi levar o próprio filho para fazer o exame, que a gente está aguardando a experiência, porque a gente não sabe se ele fez isso também com o filho. O cara que já fez isso com outras crianças, nada impede também de ter feito com o seu filho. Naquele ambiente ali, a polícia tentou fazer a prisão do mesmo. Ele efetou o disparo contra a equipe do CPO, ele teve que se abrigar e progredir para tentar ir até ele e teve o confronto. Agora, chama a atenção, Coronel, porque realmente é um condomínio de casas que tem outras crianças ali. Porque quando nós estivemos agora à tarde, eu notei uma presença grande de muitos gatos, inclusive saindo do local onde ele estava, e muitas crianças por ali, né. Então, assim, esse fato que aconteceu, lamentável, serve até de um alerta para a família, porque essa criança nem passou muito tempo lá com esse vizinho. Serve de alerta porque aquele ambiente é um ambiente de kitnets, mas de pessoas que não têm moradia duradoura. Aquelas kitnets que as pessoas locam por um determinado momento, mas que você não conhece seus vizinhos. Inclusive, pessoas de todo tipo moram ali. E aí, aquela família deixou sua criança brincar com pessoas que ele não conhece, com pessoas que não viu, e de repente lidou com um bandido, que levou uma criança com 4 anos de idade a fazer esse tipo de crime. Olha, Branquinha, eu quero até parabenizar a ação da polícia, por quê? Os policiais estavam já, desde o momento em que essa família buscou esse atendimento policial, tentando encontrar esse rapaz para efetuar naturalmente a prisão. A família descobriu hoje pela manhã do que tinha acontecido. Como eu disse, os exames foram feitos que confirmaram esse abuso sexual. E ao chegar no local, o criminoso já estava armado com um revólver calibre .32. E na entrada do condomínio, na parte de dentro, na parte interna do condomínio, ele começou a atirar contra as equipes. Três tiros foram disparados. Ele tentou ainda correr, atirando contra os policiais que tiveram que atirar naturalmente para proteger suas vidas. E acabaram aí, né, neutralizando esse rapaz que, como eu disse, infelizmente, teria cometido esse crime. E um outro ponto importante, Branquinha, nesse tipo de comportamento, nós que estamos acostumados no jornalismo, a gente percebe que geralmente esse autor, para não deixar vestígios, ou até para que a criança acabe não contando para a família, na maioria dos casos, acaba matando essa criança como nós já vimos várias vezes. Branquinha? Não só um bandido, como o pior e mais asqueroso tipo de bandido que existe nesse mundo. Eu não me arrisco, né, eu não tenho dúvida em dizer isso. E aí, com certeza, Fred, como o Coronel Paulo Henrique falou, ele que já tinha passado uma temporada na cadeia pelo mesmo crime, pelo mesmo crime, com certeza recebeu o tratamento VIP, que o Jack recebe quando ele chega lá na cadeia. Jack é quem comete esse tipo de abuso, principalmente abuso contra menores, contra crianças. Com certeza, ele recebeu lá. E aí, depois, ele pegou e falou, não volto para a cadeia de jeito nenhum. Atentou contra a vida dos policiais, pior para ele, melhor para a sociedade. Inclusive, tem aquele vídeo do que os pais falaram? Se tiver, põe ele, dá o play para mim, por favor. O que é que ocorreu aqui com a criança de vocês? Bom, ele foi avisado. Aqui do lado, aqui no mundo. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio mesmo. Como que ele atraiu a criança de vocês? Ele ofereceu que ia pegar um gatinho dele. Porque os gatinhos que moram aí, na hora, um sentimento de pavor, de não poder fazer nada. Eu saio para fora, procurei, porque eu não sei o que eu faria no momento que eu fui filho. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço o pessoal do 38º Batalhão. Tem feito um grande trabalho. Valeu, meu amigo. Daqui a pouco, a gente volta. Todo cuidado é pouco, pessoal. Infelizmente, o mundo é um lugar onde está cheio desse tipo de verbo.